Deixa eu só colocar aqui pra ficar bonitinho E aqui a gente volta pro primeiro Então tem essa variação que é comum no blues tradicional E é comum também no jazz Essa primeira variação aí Então é 1, 2, sol, dó Sol Sol Agora quarto grau Quarto grau Primeiro grau 1, 2, 3, quinto grau 1, 2, 3, 4, primeiro grau 2, 3, 4, e quinto grau Beleza A segunda coisa que os caras fizeram E esse é os dois tipos de harmonia Que eu vou trazer pra gente poder estudar Mas aqui eu vou seguir Aqui no que aconteceu no jazz É que os caras colocaram isso aqui Um diminuto aqui Deixa eu ver aqui, deixa eu achar Assim, não Ai caramba, não Aqui achei Isso, os caras colocaram um acorde diminuto aqui Então a harmonia vai ficar assim Primeiro grau Quarto grau Primeiro grau Primeiro E o turn around Certo Daí o que que jazzista O que que os caras do jazz gosta E o que que os caras fazem pra caramba 2, 5, 1 Quem aí já ouviu falar de 2, 5, 1 Falem comigo Quem aí já ouviu falar Todo mundo aí já ouviu falar desse negócio aí 2, 5, 1 Então O que que os caras do jazz começaram a fazer Eles começaram a pegar essa estrutura Dessa Desse blues E começaram a colocar Uns 2, 5 aqui Então ele faz aqui 2, 5 Pra chegar no 4 2, 5 do 4 Aqui eu vou colocar 5 barra 4 Aqui porque Então os caras colocaram Esse 2, 5 aí Então O blues Os caras começaram a deixar o blues mais Que ele tem uma característica modal Os caras começaram a deixar o blues mais tonal Né Começaram a dar essa cara de tonal Então ficou assim Opa Em som né 1, 2, 3, 4 Quarto grau Primeiro grau Daí 2, 5 do 4 4 Sustenido 4 Primeiro Daí aqui ó O que que os caras fizeram Ah não Então beleza Primeiro Daí o 5 né 1 Chegou pro 5 Beleza galera É isso aí Puta Lucas falou que tá gostando da aula Vocês tão gostando da aula gente Então ó Quem ficar comigo até o final Eu tenho um presente pra vocês Que eu não vou falar Mas eu tenho um presentaço aí pra vocês Tá Então vamos ficar comigo aqui Ó Então o que que os caras fizeram Eles pegaram aqui Em vez de fazer pro 5 Eles fizeram 2 5 pro 1 E o blues começou a ficar mais tonal gente Mais Mais perto do tonalismo Mais perto das músicas dos standards né Os caras pegaram a mesma estrutura de 12 compassos E começaram a desenvolver a harmonia Então 1 4 1 2 5 do 4 4 Sustenido 4 1 2 5 1 E 5 Legal Então daí o que que os caras viram Você tem o 2 aqui ó Você tem o 2 O cara falou assim Meu vou colocar um 5 pro 2 ali ó Então ele veio aqui Colocou o 5 Do 2 Que vai ser aqui no caso Em Ré Desculpa A gente tá em Sol Vai ser o acorde de Mi 7 Então Mi 7 indo pra Lá menor Né Então 1 4 1 2 5 do 4 4 Sustenido 4 1 5 do 2 2 5 1 É a mesma coisa que os caras fizeram aqui ó Se eu posso fazer Eu posso colocar 2 5 aqui ó Pra voltar pro 1 lá em cima de novo Deixa eu arrumar aqui Esse também Esse 2 menor 7 Aqui E aqui ó Também posso colocar um C 5 do 2 ali 5 do 2 Menor Opa Vou colocar só assim pra dar pra Beleza Maravilha gente Então Basicamente A maioria dos Jazz Que vocês forem encontrar Eles vão ter a harmonia desse jeito aí ó Dessa forma Tipo assim 80% Dos Jazz Que vocês encontrarem Eles vão ter exatamente essa harmonia Em vários tons E daí qual que é o lance do blues Quando a gente vai tocar um Tipo Eu vou tocar com meus amigos lá Daí a gente vai fazer uma gig Daí é uma gig de Jazz Entende? A gente toca Ah vou subir Desculpa Que eu tô Com várias coisas abertas aqui E E Esqueci disso Vai me alertando gente Tá? Porque o negócio tá cheio de coisa aberta aqui É Deixa eu ver como que eu faço isso aqui Aqui Aê Aí ó Pronto Então Beleza Eu vou Como vou tocar com os meus amigos É o que eu falei A gente vai lá tocar É Jazz né Só que a gente as vezes fala assim Aí vamos tocar um blues Porque daí O que que é um blues? É todo mundo sabe que é uma música Que vai ter essa estrutura aí Não importa Daí escolhe o tema Ah é Tenor Madness É Blues Walk É não sei o que é Daí a gente vê qual música que é Mas Ele vai ter Quando você fala assim Ó vamos tocar um blues Geralmente Geralmente é essa harmonia Que a gente toca Existe o Meu Várias 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 Reharmonizações Pra isso Pro blues Várias Existem várias Existe o blues menor Mas eu não vou entrar nisso Tá gente Então só revisando Essa harmonia do Jazz Que a gente tem que chegar E daí a gente vai trocar uma ideia Um pouco sobre isso aí E eu vou mostrar pra vocês Então Ficou como? Ficou Primeiro Quatro Primeiro Dois cinco do quatro Quatro Sustenido Quatro Um Cinco do dois Dois Cinco Um Cinco do dois Dois Cinco Um O que que os caras do Jazz Eles fizeram então? Os caras do Jazz Deixaram a harmonia Do blues Mais tonal Só que daí gente O negócio é o seguinte Geralmente O que que acontece Nos ensinos mais tradicionais Assim O cara chega pra você E fala assim Ó É Você entra na faculdade O cara fala assim Ó Vamos tocar um blues Daí você fala assim Nossa um blues Que fácil Legal Aí o cara mete essa harmonia Aí pra você tocar Cara Vai ser muito difícil Você tocar Não adianta você pensar Numa pentatônica menor Aí Não vai dar certo Né Então O que que eu quero passar Hoje nessa live Pra vocês Eu quero passar Algumas formas Que vocês Que vão fazer vocês Caminharem Até essa harmonia aí Uma forma Pra vocês Desenvolverem A linguagem do Jazz Mas Sem passar Passar mal Porque senão Aqui cara Você tem tanta coisa Pra pensar Que vai ser muito difícil Você conseguir Se desenvolver E daí eu vou passar Algumas músicas Também Que elas tem A harmonia Mais simples Do blues Mas são Jazz Pra você poder Usar essas abordagens Que eu vou passar Pra vocês aqui Então gente A primeira abordagem A primeira abordagem Que eu venho passar É em relação A harmonia A harmonia O que que vai fazer Você soar Jazz Pra caramba Porque assim ó Não adianta a gente Só querer improvisar Gente Não adianta Tipo Só improvisar É só uma parte Da música Você tem que acompanhar Porque geralmente Você vai tocar Com outra pessoa Você vai tocar Com um baixista Você vai tocar Meu Você vai ter que acompanhar Então Tipo Se você ver Assim ó Um set aí Que é o primeiro grau Você chega Pra uma gig de Jazz E você faz Agora eu vou Voltar com o microfone Aqui Deixa eu arrumar aqui Você faz esse acorde Aqui ó Cara Mano Tipo Cara Não é isso Entende Tipo Não é essa sonoridade Você vai soar Bem fora Da linguagem Vai ficar um negócio Até meio tosco Então Cuidado Não são esses acordes Aqui Certo Mas O que que a gente Tem que pensar A gente tem que pensar Que a primeira abordagem Nossa É essa da harmonia O que que Uma coisa que o Jazz Traz bastante É o uso das extensões Então eu tenho que saber Quais são as extensões Que eu posso usar Nesses acordes E algumas aberturas deles Eu não vou Entrar nessa parte De abrir acorde De não sei o que Eu já vou passar O negócio pronto Pra vocês Entendeu As aberturas E vocês pegam Inclusive Queria saber aí Se alguém tá com a guitarra Na mão Se vocês estão aí Com a guitarra Porque a gente Vai tocar junto Certo Então aqui Tamo pra passar as coisas Então o negócio É o seguinte Gente Esse acorde dominante Principalmente Nesse blues Mais simples Vamos pensar Nele Nele aqui Nesse segundo No segundo bloco De blues Aqui que eu tenho Esse segundo bloco De doze compassos Deixa eu pegar Aqui Esse segundo bloco Aqui Né gente Esse acorde dominante Ele pode Ter duas extensões É a nona Três na verdade A nona A décima primeira aumentada E a décima terceira A nona E a décima terceira Elas são lindas Elas são ótimas A décima primeira aumentada Ela é um pouco mais tensa Você tem que usar ela Com cautela Então Lembra daquelas coisas Quem me acompanha Sabe que eu falo Sobre sensações Coloque Pra você Na lista de sensações Em lista de tensões A nona A décima terceira Nossa A décima primeira aumentada Já é mais 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 treta Então gente Basicamente Ó Vamos pensar aqui Sol sete Quando eu tô com ele aqui Ó Né Vamos pensar nesses acordes De bossa nova Que é um lugar Pra gente começar Eu posso usar A décima terceira Então a quinta Virou a décima terceira Então eu posso usar Esse acorde aqui Quando eu faço ele aqui Ó Eu vou pensar ele com nona Aqui ó Então basicamente Já o primeiro jeito Que você vai tocar Esses acordes É desse jeito aqui Ó Então Na hora que o acorde Tiver com a tônica No misão Você coloca ele Com décima terceira Na hora que ele tiver Com a tônica na lá Você coloca ele com nona Então E você vai tocar Esse ritmo aqui ó Pro jazz Né Que não é mais blues A gente vai tocar jazz Só que é a estrutura do blues Então vai ser aqui ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Acentuando Dois Quatro Um Dois Três Quatro Dois Três O diminuto Voltou pro primeiro Dois Três Quatro Um Dois Três Quinto Três Quatro Um Dois Tocando todas E aceituando Três Quatro Um Dois Três Quatro Certo? Então décima terceira E o outro acorde com nona Pensando nisso aí ó Um Dois Primeiro jeito pra você Ou você pode tocar assim ó Eu vou fazer agora aqui ó Nessa outra região Essa outra forma que você pode tocar o ritmo Tudo pra baixo Aqui ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Então sol com nona Dó com décima terceira Diminuto Sol com nona Ré com décima terceira Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Eu tenho até que me corrigir aqui Que outro dia eu me perguntaram assim O tempo forte do jazz É o dois e o quatro E eu respondi que sim E meu amigo Fernandinho Que sempre me salva Ele falou pra mim Que um negócio que é verdade O tempo forte É a mudança dos acordes É um e três né Então Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Mas o acento É no dois e quatro Então a gente tem que sempre tocar acentuando O dois e o quatro E o ritmo do swing é esse Tudo pra baixo Um Dois Três Quatro Lembrando que a nossa subdivisão Ela tá aqui ó Um Dois Três Um Dois Três 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 Porque é blues né No fundo No fundo O jazz ele tem A coisa tercinada do blues Da colcheira Mas é mais sutil no swing Não é aquela coisa do blues de O blues ele é bem cadenciadão O jazz a subdivisão é a mesma Só que é mais sutil Um Dois Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Dois Três Quatro Dois Dei a primeira jogadinha Que eu acho que fica bem jazzístico Pensando nesse lance do swing Assim Um Dois Três Quatro É você Fazer essas Essas aproximações Então o jazz tem muito nesse negócio De Que é o lance das big bands Pensa numa big band Ó Não preciso em todas Mas as vezes eu aproximo por um acorde cromático Ó Tô pensando nas big bands É um ventinho No blues ele não é um ventinho Ele é uma É o shuffle né No jazz Ele é um Ele é um ventinho que tem Daí beleza gente Agora ó Quem tá com a guitarra Anota aí Eu vou passar agora Dois É Dois Ó O Vitor Galindo Meu amigo Meu brother Sempre me lembrando gente Aqui ó Quem não tá Deixa o like gente No youtube Quem não é inscrito Se inscreve Por favor Valeu Vitor Meu irmão Sempre me lembrando disso Que eu sempre esqueço Legal gente Massa Então Agora eu vou passar pra vocês Uma Uma É gente Eu poderia falar Que a formação de tudo Mas vocês vão lá e decora É mais fácil Do que um dia A gente conversa sobre isso Mas é o seguinte É um negócio Que são dois tipos de acordes Que vão funcionar pra caramba No Pra gente tocar o jazz E conseguir Meu Ficar muito mais sofisticado O som já Então na hora do sol sete A gente vai tocar um si meio diminuto Certo? Você toca esse acorde aqui ó Si meio diminuto Então se no sol sete Eu posso tocar si meio diminuto No dó sete Eu posso tocar mi meio diminuto E no ré sete Eu posso tocar o ré Meio diminuto Então ó Só com os meios diminuto Então ó Vou pensar assim ó É Si meio diminuto Daí o mi meio diminuto No lugar do dó Eu vou fazer aqui ó Vocês estão vendo aí E daí O ré O fá sustenido Meio diminuto No lugar do ré Eu vou fazer aqui E olha já Como dá Uma super onda Eu vou Eu tenho aqui ó Sol baixo E a batera E daí gente Lembrando que ó Eu posso fazer o meio diminuto Mas eu posso fazer ele com quarta Aqui ó Também Na verdade ó Vamos pensar O que a gente está tocando aqui É um sol Eu não estou tocando si meio diminuto O baixo está tocando sol Então quem manda no acorde é o baixo Mas eu estou tocando aqui ó Terça maior Sétima menor Nona E quinta Né Um acorde com a nona E a quinta E eu posso fazer essa quinta virar décima terceira também ó Aqui a mesma coisa Terça Sétima Nona E quinta Sendo que eu posso fazer a quinta virar décima terceira Então olha só Que sabor que dá já Fazer os acordes dessa forma E no blues tradicional você pode usar também Às vezes um Robin Ford Com certeza usa essas coisas já Né Então está indo o play along ali ó Vai soltar Vamos lá Ó Só com os meios diminutos Não é assim mesmo Ó O meio diminuto No lugar do Ré Certo Legal né O que vocês acharam Me falem aí É Outra onda Que vocês podem usar Outro que eu gosto bastante Então a gente vai ter aqui Depois a gente vai ter esse cara aqui ó Que eu acho legal fazer também Que vai ter Quinta Sétima Terça E décima Décima terceira Né É A gente vai ter também esse cara Que é muito legal aqui ó Sétima Terça É Décima terceira E tônica aqui ó Que é a mesma coisa disso aqui ó Então ó E meu Com esses dois caras O meio diminuto E esse aqui Que é a mesma coisa desse Né Aqui assim ó Aqui ó Na verdade Você pode fazer ele aqui também ó Já dá pra fazer Um regaço Já dá pra super acompanhar E vai ficar Bem Na linguagem do jazz Ó Dois Três Quatro Então ó Pro sol Eu faço aqui ó Ó o dó Né O sol Ré Sol e ré Né ó O meio diminuto Dó Meio diminuto É diminuto Desculpa Ré Né E sempre essa jogadinha de De ir e voltar Meu fica bem Aquela onda das big bands Mesmo né Uma onda Bem legal E bem É Bem característica do estilo Certo galera Então pegaram aí Essa parte dos acordes Falem aí pra mim Vamos conversar Digam aí Ah no instagram Demora um pouquinho Pra chegar as perguntas As respostas Mas mano Vão lá pro youtube Que é muito Muito melhor Gente É Eu vou esperar Eu vou esperar vocês falarem Hoje eu não Trouxe uma aguinha Pra cá Gente Meu Deus Esqueci Mas eu não vou sair daqui Pra ir buscar uma água Né Só se vocês falarem Muito que vocês vão me esperar Mas tudo bem Vamos lá Falem pra mim aí Gente Falem pra mim aí Qual que é a onda O que vocês acharam Conseguiram pegar os acordes Essa onda aí Então ó Meio de minuto A partir da terça No sol sete Certo E também A partir da sétima Esse cara aqui Que é quase um acorde lídio Né Um fá Por exemplo Aqui é um fá Com Quarta aumentada Sétima Terça Mas é um sol Na verdade Então é sétima Sétima terça Sexta E nona Com a tônica na ponta Vamos lá Pô Falem um pouquinho Comigo Pra eu dar sequência Aqui no Conteúdo Conseguiram sacar? Porque vocês não conseguiram sacar Depois vocês tem que assistir De novo E tentar sacar os acordes Né Mas já deu uma Onda O Matheus falou Que me lembrou O blues É O blues é É um blues Dessa onda aí Né Certo? Bom Dando sequência Gente Então agora Eu vou falar Como que vocês Vão improvisar Nisso Como que a gente Vai começar A estudar Improvisação E algumas dicas Pra gente Poder improvisar Qual que é o Grande lance Do jazz Gente O Juan Augusto Tu fala grego Pô mano Mas daí você me ferra É que vocês tem que saber Um pouquinho de harmonia Né Tipo aula de Mas tudo bem Kayane Kelly Muito bom Né Ó Gente É um truquezinho Ó Já é só vocês pegarem Sol 7 Em vez de eu tocar Sol 7 Eu toco O si meio diminuto Né E na hora Que eu tenho O dó 7 Por exemplo Eu posso tocar A partir É que aqui vai ficar Muito grave Eu acho Mas a gente tem Ele saindo Da sétima Também Aqui Ó Né ó Vamos ver Aqui os dedinhos Ó Gente Esse E esse Esses dois aqui São É tudo sol Gente Beleza Maravilha Então galera O que que eu acho Eu acho Que a gente tem Que tentar Ser o mais didático Possível Com quem quer entrar Começar a tocar jazz Porque não é Fácil Não É fácil E qual que é a primeira Coisa que eu falo Que eu sempre falo Que é É a Primeira coisa Que é tipo A pestana do jazz Né O que que é A pestana É sempre aquela Aquela onda lá Que a gente Que a galera para Né Fala Ah não quero isso aqui Não Não Isso aqui não serve pra mim O cara vai Começa a tocar violão Daí chega na pestana Ou ele segue Aprende depois A tocar violão Ou ele para de tocar Porque ele não consegue Fazer a pestana Então a pestana do jazz É o que? É o pensamento Acorde por acorde É aí que a galera Fala assim Nossa Que negócio Difícil Eu não quero isso não Eu não quero isso pra mim não Não Muito difícil Esse negócio de jazz aí Caramba Não Tem que pensar um monte E é Justamente Essa barreira Só que gente Essa é uma barreira Que ela Você vai Aos poucos Né Não é um negócio assim Você vai pegar uma música De repente você vai estar conseguindo Tocar por acorde A gente tem que entender Que quando a gente começa a tocar No começo do nosso Do nosso Estudo No começo do nosso estudo A gente Não consegue acompanhar a harmonia A gente mal consegue contar Os compassos Imagine então E daí a gente toca muito Por intuição Naquilo lá Que a gente sente E tal Daí você vê Veja bem né O jazz Ela é uma música Mais desafiadora Os caras Eles saiam Do swing Lá Ou da banda Que tocava Swing jazz Que tocava pra galera Dançar E ia pros Botecos Tocar um som Super rápido E tal E várias coisas acontecendo Entendeu Todo mundo Elevando o instrumento Os caras queriam ser Novos Mozart Novos Betovens Entendeu Já o blues Ele é uma música cultural Então vamos reparar assim Como A abordagem Do blues Tradicional É o que É olhar Tá certo Eu tenho o play along Aqui que ele é muito mais jazz Do que blues Né Mas eu vou tocar aqui ó E vocês vão ver Tipo assim ó Qual que é o grande lance No blues É eu tocar uma penta menor Pra tudo O cara toca uma penta menor Assim aí em cima de tudo E ele resolve Esse blues Claro que naquela linguagem Com band Com tudo mais Né Mas Que é basicamente Você E daí ó Antes disso Vamos pensar assim O que que gera isso Uma penta de sol menor Blues Em cima do sol 7 Gera A tônica Tem também Né É só o 7 Pelo nosso ouvido tonal Isso deveria ser um mixolídio Né E os caras do jazz Tocam exatamente Esse mixolídio Né Porque lembra que eu falei O jazz é mais Mais perto do tonal Do que o blues Então No blues A gente toca uma penta tônica A gente vai ter tônica Vai ter terça menor Quarta ajusta Quarta aumentada Quinta ajusta E sétima menor Em cima do acorde maior Em cima do acorde maior Né No dó 7 Olha só O sol Vira a quinta ajusta O si bemol É a sétima menor Do dó O dó é a tônica O dó sustenido É a É a Nona bemol Né O ré É a segunda O fá é a quarta ajusta E o sol É a quinta Justa Você vê que tem várias notas aí Que elas às vezes estão meio fora Mas funciona gente Porque é um negócio que os caras fizeram E isso ficou no nosso ouvido Entendeu? E pro ré A gente vai ter tônica Sexta menor É Sétima menor Sétima maior É Tônica E E terça menor De novo Pro ré 7 A gente vai ter quarta ajusta Sexta menor Sétima menor É Sétima maior Tônica E terça menor Vê que tem notas aqui Que não tem nada a ver com ré 7 Mas os caras vão lá E toca essa pentatônica Mesmo em cima do blues maior BB King E é isso Essa é a linguagem Entendeu? É Então lá Né? Toquei Tudo com penta menor E Isso daí é uma coisa que Por exemplo Quando eu quero soar muito blues Eu tô tocando jazz E eu quero soar super blues Eu vou pra isso Eu toco pentatônica menor Em cima do negócio todo E ok E Isso daí é a linguagem do blues Como que a gente vai fazer Gente Pra gente Entrar No mundo do jazz Né? Como a gente vai Trazer isso daí Pro jazz A abordagem da galera Do jazz Era Era um pouco diferente Ah O vibrato Não pode faltar nunca De Oliveira No jazz A abordagem é um pouco diferente Os caras pensam mais Tonal Lembra? Eles pensam mais Em cima do acorde Só que daí O que que acontece O que que acontece Com o estudante Ele chega e fala assim Ah Eu quero soar jazz Então eu vou tocar O primeiro mixolídio Depois o outro mixolídio O mixolídio de cada acorde É Você pode fazer isso Cara Vai dar certo Só que Por que a gente não faz Um lance didático E progressivo Com isso? Certo? Por que que a gente Não pega Isso daí Começa isso aos poucos Com coisas que vocês Podem usar Que vocês já sabem Que vai ficar musical E que de uma certa forma É Vai fazer vocês pensarem menos E tocar mais Até Assim vocês conseguirem chegar Nesse ponto De pensar O Modo mixolídio Com o cromatismo Igual o Ivanildo falou Com o cromatismo É É Aproximação cromática Né Os caras do 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 swing Príncipe Louis Armstrong Eles pensavam Muito mais em harmonia É melodia Mas de uma forma Por exemplo Triádica Eles pegavam a tríade Do acorde E pensavam em aproximações Cromáticas Para isso Junto com Pentatônica E o Charlie Parker Pegou todas essas coisas De aproximação cromática E levou isso Para outro nível E tudo mais Mas eu acho Que o caminho Que eu faço Com os meus alunos É o caminho Que eu vim passar Aqui para vocês Não é esse O primeiro caminho Que eu faço É para você Começar A abrir o ouvido Para a harmonia E abrir o ouvido Para a harmonia É encarar Esse primeiro grau Como um acorde Maior mesmo E não Como uma escala Um bloco E uma escala Para tudo Entendeu E daí A primeira onda Que eu acho Legal da gente fazer É a gente pensar Em duas pentatônicas Que é uma coisa Que eu sempre falo Já fez uns reels Sobre isso aí Né Então Eu tenho uma colinha Aqui Só para eu não me perder Aqui É isso É a gente pensar Em duas pentatônicas Tocar esse blues Usando duas pentatônicas A gente já vai chegar Mais próximo do jazz A gente vai começar A chegar mais próximo dele Então Qual que é o lance É pensar na pentatônica Maior E na pentatônica Menor Então Como que vai ficar Qual que é a pentatônica A galera às vezes Sabe muito a pentatônica menor Mas não sabe a pentatônica maior Sendo que pentatônica É uma coisa Que é a pentatônica maior A pentatônica maior Eu vou falar para vocês É essa aqui Sol Tônica Segunda maior Blue note A terça menor Terça maior Quinta justa Sexta maior E tônica Né Então em sol 7 Se a gente usar o pensamento Das pentas menores A gente pode usar Tocar a penta de mi menor Né No sol 7 A gente pode tocar a penta de mi menor Mas você tem que ficar esperto Porque tocar a penta de mi menor Às vezes vai te levar A pensar em intervalos Da penta de mi menor Sendo que você tem que pensar Nos intervalos de sol Tipo Notas importantes Terça O que que vai diferenciar muito É a terça maior Da terça menor E aqui tem a terça menor Também Que é uma nota de passagem Na pentatônica Então você vê que numa pentatônica Você já tem bastante informação Né A sexta Tônica E não que é Porque se você fica pensando Só em mi menor Às vezes pode ser perigoso Mas se facilita pra você Pode ser um bom caminho Então beleza Na hora que eu toco sol 7 Eu vou ter Tônica Segunda maior Terça menor Como blue note Terça maior Quinta ajusta E sexta maior Na hora que eu vou pro dó 7 Eu vou pensar na penta menor Igual é a penta menor do blues Mesmo lá E eu vou ter tônica Sétima menor É Desculpa Eu vou ter Quinta ajusta Que vai ser o sol Sétima menor Tônica Segunda menor Segunda maior Quarta ajusta E quinta ajusta Sendo que né É o lance Da gente pensar também Nos repousos E na hora que a gente For pro ré A gente vai voltar Pro sol Pra escala Pra pentatônica De sol maior Então a gente vai Ficar variando Entre essas Duas pentatônicas Aí gente Pra gente poder Já toco Daí Pra você fazer isso Você vai ter que ficar ligado Na harmonia Cara Não tem como você Variar isso E o grande lance É você sempre Saber que a harmonia Vai vir Não esperar Ouvir o quarto grau E falar Agora deixa eu tocar A penta menor Não É você Ir Aos pouquinhos Certo Então galera Bora lá Eu vou mostrar pra vocês Como fica um pouco A sonoridade Disso daí É Ó Então ó O Matheus Baixo Falou aí Toda penta maior Não é uma penta menor Relativa Exatamente Por isso que eu falei Em sol Você pode pensar Em mi menor Você pode pensar Em mi menor Mas quando você Pensa em mi menor Cara Pra tocar Eu falei em algumas lives Anteriores A gente tem que pensar Em intervalos Eu tenho que saber O intervalo Que eu tô tocando Cara Porque a tônica Tem uma sonoridade Diferente A cesta Tem uma sonoridade Diferente Então eu tenho que pensar Em intervalos Mas é isso que você falou Toda penta maior É uma menor também Então eu posso pensar Em duas pentas menores Mi menor E sol menor O sol menor Na hora que vai pro dó Certo? Ó Ó como essas 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 O som delas Já fica muito mais próximo Da harmonia mesmo Ó Sol Maior né Dó Né É o ré E o sol Então né Esse é o primeiro Passo pra gente Pra gente conseguir Pensar Nesse blues Penta maior E penta Menor Certo? Então eu vou tocar Aqui mais ou menos E vocês vão ver Já como a sonoridade Muda E ó A dica minha Qual que é? Gente O grande ponto Às vezes é a gente Conseguir entender Que existem algumas notas Que elas são notas guias Então pra mim Gente Um negócio que eu acho Que é muito importante Que é pra minha nota guia Ó É que no sol sete A minha nota guia É a terça maior Isso que vai dar Uma super diferença Da penta menor E na hora Que eu tô no dó A minha nota guia É essa terça menor De sol Só que no caso Aqui é a sétima menor Do dó Só até eu tocar As duas Eu já tenho Essa sensação Desses acordes Ó Ó Menor É Ó Parece que eu já fui Pro quarto grau Voltei No ré No ré Ivanildo perguntou Maior em todos os graus E menor no quarto grau Correto? Isso aí Correto Maior Maior No primeiro E no quinto E menor No quarto Exatamente Gente Então eu vou tocar Um pouco Pra essa sonoridade E eu vou Mostrar aqui Pra vocês Alguns jeitos Da gente poder Estudar É Esse blues Com essas duas pentas Então eu vou fazer Aqui num Um pouco mais rapidinho Aqui ó Que eu tenho Play along Bora lá Então ó Aqui usando então Penta maior E penta menor Somente isso ó Menor Maior Maior Menor Maior Menor Só pra acabar Maior Menor Maior Maior Posso abusar Da blue note Menor Maior Gente Vocês Conseguem Gente ó Na boa Vocês acharam Que ficou Muito fora Da linguagem Do jazz Eu só usei Pentatônica As vezes as pessoas Falam assim Nossa pra eu tocar jazz Eu preciso tocar Um monte Eu preciso saber Um monte de escala Claro cara Você não vai tocar Com as duas pentas Igual eu to tocando Porque eu já Estudei pra caramba Daí pra mim É relax tocar com a penta Assim Mas é um puta De um caminho Massa Pra você abrir Seu ouvido E tocar pensando Na harmonia Aqui No caso Você ainda vai estar Pensando mais E enxergar E enxergar Essa cor Do quarto grau Né Você vai Chegar assim E falar assim Nossa Veio o quarto grau Deixa eu jogar A penta menor Certo Então eu vou mostrar Aqui pra vocês Como que vocês Podem assim Agora de uma forma Estudar isso aí Certo Eu começaria Fazendo assim Ó gente É desde o basicão Mesmo Tá Vou pegar aqui O slow Aqui E vamos fazer Aqui com essa troca De acorde Mais longa Né Primeiro grau Fica no primeiro grau Bastante tempo Primeiro bloco De blues Que a gente tem ali Beleza Primeiro bloco De blues Então a gente Vai fazer Tipo Penta maior Ali Como que eu posso Fazer isso O primeiro pensamento Que eu penso É você É você pensar Em frases curtas De quatro compassos Usando O mesmo shape Então você Por exemplo Vamos pensar Que o sol Você vai começar Desse shape Aqui ó Legal Quando você For pro quarto grau Você vai mexer Sua mão Andar E vir fazer ela O próximo sol Que seria Esse modelo de ré Aqui ó Mas é o mesmo shape Você tá entendendo Que você tá Pensando Tipo Tá sendo legal Com você mesmo Usando o mesmo shape Ó E aqui o maior E você vai fazer Isso no braço inteiro Eu vou mostrar Aqui pra vocês No braço inteiro Então aqui ó Maior Agora menor Com o mesmo shape Voltou Maior O outro shape Né Daí pro próximo Os dois Maior Daí ó O mesmo shape Um tom e meio Acima Voltou Daí os próximos dois Maior Maior O mesmo shape Um tom e meio Acima Voltou Daí o menor Daí os próximos dois Maior Daí o menor Voltei pro outro Voltei pro outro Os mesmos gêmeos Vê que eu tô bem pensando em mi menor 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 Certo galera Então, com duas pentatônicas, eu consigo já desenvolver bastante, bastante, bastante essa ideia de você tocar pensando em dois shapes que são o mesmo shape, né? Você só vai mover a mão. Só deixa eu dar uma afinadinha aqui, gente. A próxima ideia é você pegar essas duas pentatônicas aí e você colocá-las de uma forma na mesma região, que daí é o próximo exercício que a gente tem. Então, a gente vai tocar Sol 7 aqui, ó, e a próxima aqui, na mesma região. O quarto grau. Certo? Daí vai pra próxima, né? Sol 7. Né? E o Sol menor. Na mesma região. Né? Daí aqui o próximo, Sol 7. Sol 7. E a penta de Sol maior e a penta de Sol menor. E a última, penta. E aqui. Gente, uma coisa é vocês, que vocês têm assim que fazer, que é importante, é vocês conseguirem mudar assim, meio que pela nota vizinha. Pela nota mais próxima. Mas, é... Isso daí é uma coisa que vocês têm que fazer com calma, certo? Não é? Mas a ideia é a gente tentar conseguir fazer assim por... Na mesma região. Então, que vai ficar mais ou menos assim, né? Então, a primeira região... Então, a primeira região... Não é na mesma região. Não. Maior. Na próxima. Na próxima. Opa. Né? Né? Próxima região. Às vezes você pode pegar... Duas cordas. Ou três. E ficar só nelas. Na próxima região. Na próxima região. Né? É a última região. Às vezes, ó, legal. Às vezes, ó, é legal. Pegar só. Como que fica isso em menor? É o tempo maior. Vou ter pro maior. É o tempo maior. Beleza, galera? Então, você vai fazer lá. Isso aí que eu acabei de fazer. Tipo, todas as regiões tentando... É... Passar. Ô, Silas. A gente tá falando de blues. A gente tá usando a pentatônica maior no primeiro grau e no quinto grau. E na hora que vai pro quarto grau, a gente tá usando a pentatônica menor, Silas. É... Depois, quando você pegar a aula do começo, você vai conseguir entender. Beleza? Então, gente. É... Basicamente, é isso. Certo? Essas duas formas de você tocar vai ajudar muito. E a última dica que eu venho passar é pra você estudar dessa forma que eu falei. Por blocos de cordas. E se você tá com dificuldade, você não tem muito costume, comece a pegar regiões e trabalhar com essas regiões. Trabalhar como? Frase maior. E lembra, né? Quem já viu meus workshops, sabe do que eu falo sobre improvisação, sobre motivos, sobre repetir as ideias que a gente toca, sobre como a música só vai ser transmitida a partir da hora que a gente repete as ideias. Então, o grande lance é a gente, às vezes, fazer a... O blues, por exemplo, você pode fazer aqui um coros só pensando em três cordas, ou duas mesmo. Vamos aqui com três, né? Vou pensar bloquinhos de três cordas. Então, só na sol, na si e na mi. E eu vou fazer isso aqui pensando na horizontal. E pensando em fazer uma frase maior, que uma frase que seja na tonalidade maior. E a mesma frase parecida, né? É... Numa tonalidade menor. Certo? É... O Ivanildo falou, ótimos ensinamentos, vou ver com calma no braço do instrumento. Isso, tem que ver com calma. Eu passei aqui pra vocês a senha. Aí vocês param e veem isso aí. Então, a ideia aqui agora vai ser colocar as frases em bloquinhos curtos, ó. Então, vou fazer uma frase aqui da peita maior, ó. De novo. Como ficaria isso menor? Né? Opa, já fui demais. Aqui, ó. Próximos três blocos. Né? Menor. Virou em maior. Lembra das nossas notas guias, ó. Terça menor e terça maior. Os próximos, ó. Né? Vou fazer. Ó a minha frase. Como ficaria menor? Ó. Voltei pro maior. 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 Ó. Ó. Os próximos três blocos. Lembra, a terça maior tá aqui. Como ficaria menor? Maior. Maior. Né? Deu os próximos, né? Bloquinho. Como ficaria essa frase menor? Ó lá. Maior. 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 Só os bloquinhos. Eu vou seguindo, ó. Ó. Três cordas. É. Como é menor? Ó. Vai indo por três cordas. Vai indo por três cordas. Daí os três de cima e tá. E assim por diante. Entendeu, galera? Vocês vão resolvendo o braço todo do instrumento. O braço todo. Lembrando, gente. Renato Sanuti. Boa noite, Chará. Está sendo uma baita aula. Obrigado, bicho. Podemos usar no quarto e quinto as pentas desses acordes como se fossem a tônica? Pode, cara. Pode. Eu não vou entrar nisso, senão vai ficar muito conteúdo. Eu não vou conseguir abordar isso. Não é um workshop de duas horas, três horas. Mas pode. Esse é o próximo passo, cara. Esse é o próximo passo que eu faria. Pensar dessa forma. Como o quarto e o quinto tal. Sendo que também a gente vai depois poder misturar as pentas, pensar em cromatismo. Tem um monte de coisa para a gente fazer. Galera, então para a gente fechar essa aula, vamos fazer um negócio aqui. Alguém aí está com o instrumento na mão? Vocês estão com o instrumento na mão? Está com o instrumento? Vamos fazer uma brincadeira aqui, um trade. O que é o trade? Eu toco quatro compassos e vocês tocam quatro compassos. Eu toco quatro compassos e vocês tocam quatro compassos. E daí a gente fica brincando com essa coisa de qual hora que a gente vai estar na penta maior e qual hora que a gente vai estar na penta menor. Pode ser? Quem está afim? Quem está afim? O compasso 11, grau 4, pode ser maior ou menor? Não, cara. Então, ó, Ivanildo, no compasso... Não, não é 11, gente, ó. Ah, 11. 11? É o primeiro grau. 11. O compasso 11. Lembra que cada um, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fechou um blues aqui. Ó, eu vou aqui para o documento, ó. Isso aqui é uma harmonia de blues. Isso aqui é outra, uma variação. E essa aqui é outra variação. Tá? Beleza? Então, gente, seguinte, quem estiver com o instrumento aí, vamos fazer um trade. O que é o trade? Eu toco 4 compassos e vocês tocam 4 compassos. Beleza? Vai ficar assim o trade, ó. Então, na hora que eu estiver aqui, eu vou tocar penta maior. Daí eu vou tocar esses 4 compassos. Daí você vem aqui, você tem que tocar penta menor no quarto grau e penta maior no primeiro grau. Você toca aqui. Daí eu volto tocando aqui, ó. No quinto grau e nesse finalzinho aqui, ó. Daí você começa tocando o primeiro grau, só a penta maior. Vamos fazer esse aqui, ó. Que a gente vai para a penta menor aqui, ó. Esse aqui que tem essa caída. Então, ó. Vamos de novo, ó. Eu aqui. Então, penta maior, penta menor, penta maior. Tem que ser rapidinho aqui. Daí vocês. Penta menor nesses dois acordes e penta maior nesses dois aqui, ó. Né? O primeiro grau. Tem que voltar. E daí no final. Daí sou eu. Penta maior em tudo aqui. Beleza? Esse final tudo penta maior. Daí vocês começam o trade. Primeiro penta maior, penta menor. Penta maior. Vocês. Daí eu. Penta menor, dois compassos e penta maior. Daí vocês. Penta maior em tudo. Daí sou eu. E a gente vai ficar fazendo isso. Beleza? Vocês entenderam aí como que é o trade? Né? Pra quem... Então, o 11... Oi, Vanildo. O 11, o compasso 11 ali, você... Você usa a penta maior. Mas ali aquele turnaround, a penta menor fica bom também. Mas vamos deixar isso pra uma próxima. Beleza? Então vai lá, gente. Pra gente finalizar aí, vamos fazer esse trade aí. Nessa harmonia. E daí, pra quem ficar na live, gente. Pra quem ficou aqui. Eu vou... Acabar aqui. Eu vou... Com calma. Eu vou subir esses play-alongs aí. Pra vocês. Pra quem quiser. Eu vou baixar esses play-alongs que eu fiz. Esses quatro play-alongs. Tem quatro play-alongs aí. Com essa harmonia mais simples pra vocês estudarem. Porque geralmente quando vocês entram no YouTube. Vocês só vão achar blues, jazz. Com essa harmonia aqui. Daí não dá muito certo, sabe? Você fica tocando pentatônica em cima disso aqui. Não dá muito certo. Não é muito legal. E daí quando você acha a harmonia dessa forma. Ou dessa forma. É uns blues bem tradicionalzão. Daí você fala assim. Nossa, que chato. Então eu fiz uns blues jazz. Jazz. Com essa. Com essa. Não, mas não é último quarto grau. Não tem último quarto grau, Ivanildo. É um... É primeiro grau. Não me confunde, cara. Ó. O que que eu tava falando? É que aqui é... Ah, que eu fiz os play-alongs aqui. Com esses caras aqui pra vocês. Então quem quiser eu vou deixar o link aqui no YouTube. No Instagram e depois no YouTube também. Beleza, gente? Então vamos lá pro trade pra gente finalizar essa live aí. Então quatro compassos eu. Lembrando que tem essa caída aí no começo pro menor, tá? E quatro compassos vocês. Então vai começar eu aqui, quatro. Vai lá, gente. Um, dó. Então penta maior. Penta menor. Penta maior. Vocês. Penta menor. Agora penta maior. Daí sou eu. Agora penta maior. Quinto grau. Daí primeiro. E quinto. Agora vocês. Primeiro grau. Penta maior. Penta menor. Voltou pra penta maior. Daí sou eu. Penta menor. Penta maior. Penta maior. Quinto grau. Vocês. Tudo penta maior. Agora pra acabar. Penta maior. Sou eu. Agora penta maior. Penta menor. Vocês. Penta menor. Sou eu. Penta maior. Penta maior. Beleza galera. Beleza galera. Acho que é isso. Tentei mostrar aqui pra vocês uma forma de estudar. Uma forma de vocês começarem a conseguir pensar acorde por acorde. Conseguir desenvolver isso aí. Conseguir desenvolver isso aí. É uma forma de vocês ampliarem a visão que vocês tem do blues né. De como tocar. De como ouvir esses acordes. E de como abordar eles também. Claro. Isso daí é uma coisa. Lembra? É uma coisa que a gente estuda muito mais. É legal você fazer a penta de cada acorde. A pentatônica de cada acorde. A pentatônica maior de cada acorde. É legal você fazer os arpejos com aproximações cromáticas. É legal você fazer as escalas. O mixolídio mesmo. Até você chegar nesse monte de 2, 5, 1 que tem aí. Então galera. O negócio é isso. É isso. Espero que vocês tenham. Me deem os feedback aí se vocês gostaram. Quem tá aí. Se vocês não gostaram. Se vocês acharam chato. Falaram assim. Pô o cara falou que ia falar de blues. E fica falando aí. Só de jazz. Me deem o feedback. Se clareou pra vocês. Quem sabia disso já. Quem não sabia. Falem comigo. Certo? Eu vou aqui então subir agora pro drive aqui. Os play along. Será que vai demorar muito? Vamos ver. Enquanto eu tô subindo aqui. Vocês conversam comigo. Décimo que é quarto grau? Não cara. O décimo é quinto grau. É 5. V é só V. Não tem o I na frente. O décimo compasso é quinto grau. Certo? Então tá. Eu vou subir aqui galera. Bora subir o play along. Falem comigo. O que vocês acharam? Como que foi pra vocês? Se foi massa? Né? Quem quiser o play along. Se não quiser também. Tudo bem. É. Vamos ver aqui. Um. Dois. Três. E tem mais um só. Opa. Aqui. Eu pego isso. Vou trazer pro drive. Para o drive. Ah. Eu tinha que jogar numa pasta. Não. Mas tá subindo aqui. E aí galera. Quem tem perguntas. Quem tem dúvidas. Ivanildo. Falou. Curti sua vibe de jazzista. Que na humildade. Tocou blues. Isso cara. A gente começa por aí. Né cara. Não dá pra gente começar. Já do final. A gente tem que ir. Fazendo as coisas. Aos pouquinhos. Cara. Que daí fica mais gostoso. Mais prazeroso tocar. Você consegue tocar. Porque se não. Fica muita coisa. Muita coisa pra pensar. E daí a gente não consegue. Dar conta de tocar. Sabe. Começa a se chatear. Fala assim. Nossa cara. Que difícil tocar. E começa a se desanimar. E tal. Bom. Vou criar uma pasta aqui. Blues. Jazz. Create. Tem uma dica. Para poder internalizar. A pulsação do blues. Para ficar mais fácil. Na hora de improvisar. Cara. O lance é que você tem que pensar. Que isso daí. É uma tercina. A subdivisão do blues. Ele tá aqui ó. Um. Dois. 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 As células cantando e tentando ter um pulso interior da menor subdivisão que a gente tiver da música. A menor subdivisão do blues e do jazz é a tercina. Entenderam? Então eu vou... Get link. Aqui, ó. Get link. Anyone with the link. Ó, gente. Vamos piratear muito. Passa pro amiguinho que precisa. Passa pra galera que tá afim de estudar. Mas... Opa, ó. Quem mandou o link aí foi o Samba da Chinela Voadora. Porque é o único jeito que eu tenho de entrar na minha própria live do Instagram aqui. Inclusive um abraço pros meus amigos do Samba da Chinela Voadora. Eu nem avisei pra eles que eu uso o Instagram do Samba da Chinela Voadora pra conseguir enxergar a minha live e as coisas que vocês falam. Mas aí tá o link, ó. Samba da Chinela Voadora, deixei o link. Vocês só copiam e cola e pode baixar. Isso aí que vocês vão ter aqueles quatro... São quatro blues em sol sete, tá? Com essas duas primeiros blocos de harmonia de blues aqui, ó. Esses dois primeiros blocos. Usa esse e esse. Um mais lento e um mais rapidinho. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil e massa pra vocês. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço. E até mais, galera. Falou. Espero qualquer coisa vocês me chamam no direct. Beleza? Beijo. Fui. Ah! Calma, não fui ainda. Quem não se inscreveu, gente, no canal do YouTube, se inscreve, cara. O bicho tá pegando. Tão fazendo live direto. O negócio tá massa. Quem não deixou o like, deixa o like. Beijo. Tchau. Agora sim. Tchau. Tchau. Espereira. Tchau. Obrigado.